Música O governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, anunciou nesta terça-feira o aumento de repasse de recursos para o Hospital Bom Jesus de Itacoara, que passará a receber 1,4 milhão por mês. O valor é de 270 mil acima dos valores anteriores e, com isso, a Casa de Saúde passará a receber 14 milhões anuais. Os recursos serão destinados para o pagamento de serviços prestados ao paciente do SUS. O Hospital de Itacoara já vem se qualificando para atender a rede regional de saúde. Ele tem trabalhado junto com a rede, tem um parceiro em relação à rede Segonha e o município está de parabéns porque o ano passado a mortalidade infantil já chegou a 7,3, que é uma meta que nós temos no estado do Rio Grande do Sul inteiro. Também já é referência para a oftalmologia e agora passa a ser referência também em oncologia, que é um tema muito caro para os gaúchos, que nós, pela nossa longevidade, pelos nossos hábitos, temos vários problemas de câncer. E há necessidade de um diagnóstico mais precoce, de um tratamento oportuno e mais perto de casa, porque sabemos que isso dá conforto para o paciente. E o fato de podermos atender o mais rápido possível também garante mais sobrevida para os pacientes. Com isso, então, nós passamos de um valor de R$ 1,1 milhão por mês para R$ 1,4 milhão. E nesse sentido, o hospital continua na sua trajetória de qualificação e de referência para a região. O contrato vai garantir e ampliar a oferta mensal de 4.100 consultas especializadas, além de 3 mil atendimentos de urgência e emergência e pronto atendimento. Além de procedimentos cirúrgicos, exames clínicos, radiológicos e ultrassonografias, o recurso também vai viabilizar a realização de 250 mamografias e 200 tomografias que estarão disponíveis mensalmente para a população da região. Olha, eu sou obrigado a dizer que a saúde tem sido uma prioridade nossa desde que nós assumimos esse governo e, felizmente, também uma meta do governador de levar a saúde a todos os pontos desse estado. A Taquara se sente contemplada pelas ações do governo, já visto que nós estamos aí em franca a construção de uma UPA, UPA Porte 2, com uma doação do terreno do estado. Nós vamos agora, entre os mesmos do CS, hoje nós assinamos um contrato importante, que foi o contrato com o hospital, onde foi aportado mais R$ 270 mil mês para o hospital, que para nós é importante. Vai nos ajudar a oferecer outros serviços à população e, principalmente, cobrir déficit que nós tínhamos com o grupo que administra o hospital. Nós assumimos com muitos problemas, mas nós estamos, felizmente, com a parceria de estado, fazendo a volta por cima em questões importantes. Em visita ao município do Vale do Paraíano, o governador Tarso Genro lembrou da importância do aumento dos recursos para a saúde em todo o estado, o que só foi possível a partir do investimento de 12% da receita estadual. Esses 12% têm um significado extraordinário, isso aí tem restaurado o funcionamento de hospitais, tem promovido novos contratos, tem aumentado as equipes de saúde básica do estado, que estão extremamente importantes e tem permitido que você faça convênios como esse. Pegar um equipamento aí de primeiro mundo, de combate ao câncer, de controle dessa doença maligna, e colocar dentro do sistema único de saúde, quer dizer, um padrão SUS de altíssimo nível.